Olá minha gente, de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje. A Luana Santos vem aí trazendo um resumo do que foi destaque dentro do programa Ronda da Cidade desta quinta-feira. Olá minha amiga Luana, bem-vinda, é com você. Boa noite Cláudia e amigos que acompanham o Sim Notícias. Nos destaques do Ronda da Cidade de hoje, vamos falar sobre uma divulgação que a Polícia Civil fez da foto do suspeito de ter matado Arley Machado de 39 anos em povoação em 2019. Confira agora esse e outros destaques em um giro de notícias. A casa de um bispo da Igreja Católica foi arrombada em Pontal do Ipiranga. A Polícia Militar foi acionada no início da tarde de quarta-feira por um morador do balneário que cuida do imóvel enquanto permanece fechado. De acordo com o relatório policial, os bandidos arrombaram uma das portas e furtaram carnes. Denúncias devem ser feitas através do telefone 181. O dono de uma motocicleta Honda CG 125 Preta roubada no bairro Linhares 5 dias atrás foi surpreendido por um pedido de resgate de R$ 300 dos bandidos. O local foi marcado, mas o que os bandidos não esperavam é que seriam abordados por policiais. Diante da voz de prisão, dois dos indivíduos conseguiram escapar, mas um adolescente de 16 anos foi abordado e levado para a delegacia. A moto também foi levada para que a Polícia Civil fizesse os devidos procedimentos. A Polícia Civil de Linhares divulgou a foto de Júlio Muniz dos Santos, o Julinho, de 37 anos, suspeito de ter matado Arley Machado Coutinho, de 39 anos, em povoação. O crime foi registrado dentro de um bar em 2019, tudo por conta de uma marca de cerveja. Depois do crime, Julinho fugiu da região de Linhares e está com o mandado de prisão em aberto. A polícia pede à população que, caso tenham informações do paradeiro de Júlio, denunciar através do telefone 181 e não é preciso se identificar. Cláudio, esses foram os nossos destaques do Ronda da Cidade de hoje. Amanhã estaremos de volta com mais informações. Volto com você. Obrigado, Luana, pela participação.